Vem, 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 vem pra Triunfo em Janeiro E a terra natal de vento nos recebe companheiros E a terra natal de vento nos recebe companheiros E a terra natal de vento nos recebe companheiros E a terra natal de vento nos recebe companheiros Seu garotinho, vem com calma. E assim os adultos podem se estendendo nessa garotada. Ele trabalhando com a garotinha, vai ficar perdendo a jogar. Nossa! Você quer dar o lugar? Esse guardiolo garotinho, com calma, ajeitando o lacinho ali. Uma vez dá o lacinho, pra fechar, porteiro. Pra fechar, porteiro. Pra fechar, porteiro é garoto. Capixinha, garotinho, vem trabalhando por ali, vem ajeitando, valeu que boleio, decora, agora a senhora na verdade, pesquisa o braço da garotinha, é mais linda, caro da garotinha, vamos atrás de rir, meu negocio. Capixinha, capixinha, garoto, vem no goleio, decora, capixinha por ali, agora sim, na hora da verdade, ele está tomando a joga, manda na jogada por ali, acorda, ele vai encolhendo o segundo lacinho, vai acertando a sua armada por ali, é barata, é especial do primeiro, é especial do primeiro, a armada do menino, vem ajeitando por ali, vem no goleio, decora, esse é o moço estiloso, esse é o moço que sabe da linda, canção do braço, manda o braço pra mais uma, ele vai trabalhando por ali, vai agendando, vai encerrando a sua armada, Já vai preparando o Leonardo Prim aspecto de Lima, vai ficando o Luvinho, fica no bico, viu, já tochava, vem trabalhando o perotinho por ali, vai subir, vai subir, vai subir, eu quero ver, eu quero ver o garoto, vem trabalhando o Linninha, vem trabalhando o Linninha, vem caminhando pra um cavalo, vem empurrando o Luvinho pela bota, destapa, manda a joga, minha nossa senhora que armada, é destapada, é jogada, é armada pra ser marcada, com certeza, ele vai se acolhendo o sangõe do laço, e olha as alivinhas, E a torcida é grande. E a torcida é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande. E a terra natal de vento nos recebe companheiro, vem, 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 vem pra triunfo em janeiro. E a terra natal de vento nos recebe companheiro. E a terra natal de vento nos recebe companheiro.